Você sabia que hoje é o dia da sobrecarga da terra? O que isso quer dizer? Que a gente extrai em excesso recursos naturais, muito mais do que a terra pode nos prover. A gente produz de forma excessiva, consumimos de forma excessiva e descartamos de forma excessiva. Estou aqui na Valora, que faz trabalho de coleta seletiva, de reciclagem, conscientização ambiental, tanto para pessoa física e pessoa jurídica. E dá para perceber todos esses resíduos. Isso é uma parte, hein, gente? E a natureza que produz lixo? Não, somos nós. Então nós sim somos responsáveis por todo o lixo que produzimos. Então temos que fazer a nossa parte, antes que seja tarde. Como fazemos isso? Nos alimentando mais de alimentos, né, saudáveis, não industrializados, utilizando menos embalagem, consumindo de forma consciente e descartando de forma responsável. Resumindo, reaproveitando mais e descartando menos. Simples assim. Contribuir com o meio ambiente é simples, como eu sempre gosto de reforçar. Basta eu, você, todos nós fazermos a nossa parte. Simples assim. Faça a sua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.